Tem nego do meu lado aqui, eu tenho um escudinho pra ti se quiser. Eu também velho. Estão ali perto, calma. Estão na casa do meu lado ali, da do meio e lá no fundo. Como assim? Ah, eu vi o cara. Estão me curando. Estão ali. Estão ali. Estão aqui. Estão aqui. Eu estou sem. Prepara. Tem escudão aqui, mano. Aqui, o cara. Dois, 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 dois. Pelei um. Ah, estou atirando, estou atirando. Não, está casa do lado, casa do lado. Tem um que já tomei HS e está morto. Um deles. Nossa, acerta tudo então, Arombat. Pô, tem um que eu dei HS e já tirei todo o escudo. Um deles. Essa aí mesmo, que eu pelei. Cuidado. Sem nada, tem um cara aqui. HS, está na vida. Matei, matei. Peguei. Acho que só tinha esse. Vou tomar Slurp, mano. Nossa, meu quadro é azul. Pô, eles não pegaram o escudão ali na casa. Ou tu usou já? Que escudão, velho? Já que tu viu o escudão, eu não vi. Aqui nessa casa que os caras não tinham pego. Esse aqui do meio ainda. Aqui, olha. Aqui, olha. Dá pra mim aí? Eu posso carregar se quiser. Por que tu não usa Slurp? Porque eu tinha dois, né? Mano. Oh, me dá, me dá. Me dá escudão aí, ó. Me dá o que, mano? Tu acha que eu tenho escudão. Me dá chug-jug aí, velho. Eu tô precisando. É isso aí. Só tem escudinho no inventário. Ó, tem um escudinho ali que eu tive que deixar, né? Porque eu já tô com 10, no caso. Ah, velho. Me deixou sem escudinho, pô. Aham, tu deve estar com 7 ainda. Pelas minhas contas matemáticas. Deixa esse escudinho, velho. Tá, oi. Eu tô com três itens de cura, velho. Porque, tipo, eu penso em nós. Tem... Tem escudão aqui, mano. Ah, pega aí. Eu tô com três itens de cura. Pelo amor de santo, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu vou deixar balançar. Não tenho o que deixar pra trás. Tá, quer saber, velho? Vem aqui e pega teus escudinhos. Não, aqui tem dois escudão aqui, velho. Tá, então eu vou largar a magic kit. Tu pegou quantos escudão? Vem aqui, vem aqui. Cadê o escudinho? Não, não. Não, não. Aqui é um... Pera com a magic kit. Tem aqui em cima? Sim. Tá, eu tô com um slurp aqui. Nossa! Que puxa, mano. Magic kit ou slurp? Quantos slurp? Ah, eu tô com os três aqui. Tô com um slurp e um magic kit. Não, eu não tiro esse slurp, velho, porra. Não, não. Relaxa. Tô com o magic. Não, depois eu tiro esse... Agora eu não achei uma arma decente, hein? Ó, tem cara ali, mano. Claro! Ah, eu vi, eu vi. Ali embaixo, né? Sim. Tá subindo aquele nível. Tá aqui embaixo, aqui embaixo. Nice, Richard. Ó, pega aí magic kit aí. Larguei pra pegar sniper. Uma bala de sniper. Tô aceitando. Ó, tem dois escudão. Usa dois escudão aí. Eu vou usar slurp. Deixa que eu carrego, deixa que eu carrego o outro. Eu vou usar esse aqui. Pega um aí. Tem tática azul aqui, tu pegou. Peguei. Tem um baú aqui. Tu deixou um escudão aí? Sim. Ó, tem dois baú aqui, mano. Ó, tem sniper aqui. Cara, outro escudão. Ô, me dá munição de sniper aí, tipo. Tem sniper aí. Eu tô com 109 só, é óbvio. Tô com uma, velho. Cara, se tu não me dá munição, eu vou sair agora. Ah, eu vou levar metade porque eu sou gentileiro. Sabe quantos escudão que eu tenho? Um. Tô com quatro escudão, velho. Aí sim. Então, me segura. Se a gente perder essa partida, eu não jogo mais esse jogo, velho. Não tem como perder com quatro escudão, tá ligado? Tu tá com dez escudinho, não tá? Oito. Tá, oito escudinho, velho. Não tem como a gente perder, tá ligado? A gente tá full vida, tipo. Morri, morri, morri. Morri, morri. Oh, tu já gastou mais de dez munição de sniper no jogo? Não, dez não. Mais de trinta. Acho que não, né? Só com a teco, Silvio. É, com a teco dá pra dar bastante. Tá, eu tô sem material. Me dropa uns aí também, tô sem. É, tô. Tô precisando não também. Pegou até o rim dos cara ali que eu tô ligando. Peguei sim. Tô com 389 madeira. Ah, tô com 140. E aí? Aí, ó. Tu quebra essa árvore aqui, tu já tem mais que eu. Aham, vamos ver então. Ó, de 140 eu fui pra 170. E aí? Ó, agora tô com 419. E assim eu mesmo. Cara, o ideal de madeira pra mim é tipo acima de 300. Já dá pra se virar um pouco. De 900 já dá pra... Não, tipo... Acima de 300 dá pra matar os cara de boa, tá ligado? Construindo. Aí tu pega o luxo do cara. Mas tipo abaixo de 100, velho. É, é, velho. Não sei tu, mas eu tô com a mão toda suada. Vou ter que parar ali pra... Vou dar um time aí. Vou ter que parar aqui pra... Isso aí é nervosismo, velho. Não é, mano. É calor, velho. Meu corpo tá todo pingando aqui. Nossa, tem um drop de presente, velho. De Natal aqui. Natal até secundado. Quanto nervoso sabe o que eu faço, velho? Eu cago pra caralho. Eu não fico suando as mãos. Ô, louco. Sabe o que vai vir? Vai vir uma escada dourada aí. Se não vem eu... Meu Deus, velho. Teu nome é José da cagada. Ô, pega escudão aí. Eu não posso, né, cara? Porra, eu tô com quatro escudão já, velho. Deixa eu... Tô com escudão. Ó, tão atirando. Aqui, aqui. Aqui, ali na base. Ali na base, viu? Aham. Tu tem o que aí de item? Não tenho porra nenhuma, mano. Não tenho nada de granada aqui, velho. Também não, velho. Vai querer ruxar ali? Cara, sei lá, velho. Os caras tão numa base meio merda. Não foi, velho. Ó, tua cala, velho. Não tem ninguém, velho. Não tem ninguém. Tem sim, mano. O cara é aqui, mano. Desceu, desceu. Tem outro, tem outro. Não tem outro? Não. Isso aí, mano. Pega escudinho aí. Não, não. O cara morreu direto, velho. Só tinha um cara aqui, mano. Ó, tem item aqui, mano. Tem material aqui. Nossa, tem um drop aqui também. Tem um drop aqui também. Caralho. Ó, aqui pode ter treta, hein? Adeus maluco. Ali, ali, ali. Aqui, aqui. Tão tretando, tô vendo. Tão, tão tretando, tão tretando. Tem um morto. Tá na vida ali? É, a guria. Sim, a guria tá na vida. Ó, tem outro duplo aqui, mano. Matei Risha, tem uma dupla ali. Uma dupla, cuidado. Ó, ali. Ali, na frente, na frente. Aqui. Ó, lagou, mano. Tá ali, tá ali, tá vendo? Tá atrás da árvore, atrás da árvore. Tu viu, né? Correu. Ué, cadê? Tá ali, correndo, correndo. Ele tá correndo. Ele saiu da árvore. Ele tá ali, fez a base. Tá aí em cima, tu viu, né? Foi em cima aqui? Não, não, não. Tá aqui reto em titio. Aqui na frente, velho. Aqui, ó. Matei. Mano. Se deixar o material do cara, eu fico feliz. Cara, tem mais escudo aqui. Eu nunca fiquei com tanto escudo assim em minha vida. Não sei tu, mas eu tô full madeira. Tô aceitando também. Tem madeira ali. Se quiser pegar do cara, eu já tô full, velho. Fico ali, né, velho. Tô com 676, né, velho. Gasto tudo. Tá vendo? Porque eu preciso de bastante. Ó, deve ter nego aqui na cidade. Camperando, né? Tá ligado, né? Sim, pá. Tá nas casas aí. Dá pra fazer uma base em cima dessa casinha, velho. GG. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai ter nego aí. Só a coisa. Eu tenho 13 armadilhas. Não sei tu. Caralho. Tem visão de tudo aqui. Ah, achei, achei, achei. Calma aí que eu tô lotando a casa de armadilha, tio. Eu nunca botei tanta armadilha numa casa. Achei dois. Tem umas casas vermelhas pra subir. Calma aí, tio. Eu preciso subir aqui. Foi. Dá pra rushar ali. Boa. O cara tava healando, né? Aham. Boa, boa. Ah, velho. Dei essa escada virada aqui. Não, eu sei que eu lotei a outra casa de armadilha. Só não tá ligado. Cê é louco. Achei, achei. Onde, onde? Aqui. Aqui. Ah, eu vi, eu vi. Tem dois? Acertei, acertei. Aqui, mano. É, ele tá pegando o drop? Não, ele pegou já. Ali, achei. Wait. Tá morto. Um tiro. Oh, papá. Tiro. Oh, papá.